Amor Amor, quando eu sinto a sua presença Oh meu Deus Eu me sinto tão feliz e renovada Pois em ti eu sei que posso confiar Amor Me diriges ao caminho da verdade E quando eu tropeçar Me carregue em seus braços Protegida eu estarei contigo, meu Senhor E eu fico alegre quando eu te busco E só em ti eu posso encontrar a paz Senhor, eu tenho muitos inimigos Mas tu me livrarás de todo o mal Igual a ti não existe outro igual Tu és meu protetor Meu Salvador Minha fortaleza, meu Senhor Minha rocha, meu amor Meu protetor Oh meu amor E quando eu tropeçar Me carregue em seus braços Protegida eu estarei Contigo meu Senhor E eu fico alegre quando eu te busco E só em ti eu posso encontrar a paz Senhor eu tenho muitos inimigos Mas tu me livrarás de todo o mal Igual a ti não existe outro igual Tu és meu protetor, meu salvador Minha fortaleza, meu Senhor Minha rocha, meu amor Meu protetor Eu fico alegre quando eu te busco Só em ti eu posso encontrar a paz Senhor eu tenho muitos inimigos Mas tu me livrarás de todo o mal E só em ti não existe outro igual Tu és meu protetor, meu salvador Minha fortaleza, meu Senhor Minha rocha, meu amor Meu protetor Meu protetor Meu protetor Meu protetor Meu protetor Obrigado.